Fala aí pessoal, beleza? Só da WG Gamer eu te trago mais um vídeo de Quad Mobile. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre a assinatura do passo de batalha da Season 11. Então vamos lá rapaziada, já estamos aqui com as nossas recompensas aí da assinatura do passo de batalha, esse personagem, essa arma e essa mochilinha aí com tema de Natal, rapaziada. Tá mais ou menos, tá mais ou menos. Então vamos lá, clicando aqui do lado esquerdo no passo de batalha, aqui do lado direito vai estar escrito passo de batalha, assinatura do passo de batalha, eu vou clicar aqui em detalhes para mostrar para vocês como funciona. Então vamos lá, essa assinatura aqui ela custa R$24,90 por mês. Então todo mês, se você fazer essa assinatura pelo seu cartão de crédito ou por gift card com dinheiro na sua conta da Play Store, todo mês que você assinar você vai ter que pagar os R$24,90. O meu exemplo aqui, eu fiz o pagamento da primeira assinatura aqui no dia 6, então todo dia 6 ele cobra R$24,90 do meu cartão de crédito. Tem como cancelar isso WG? Tem sim, você vai entrar na sua Play Store, clica em cima da sua fotinha, vai em pagamentos e assinatura, depois você vai clicar em formas de pagamento, aí você vai selecionar sua assinatura e clica em cancelar. Porém você só pode cancelar uma vez, se você assinar de novo e tentar cancelar, eles podem bloquear a sua conta, a sua conta do jogo, tá? Então tipo assim, fica ciente se você vai querer assinar ou se não vai, não fica cancelando todo mês. Ah, eu comprei, no outro mês vou lá e cancelo. Aí no outro mês eu compro de novo, aí depois eu vou lá e cancelo. Então tomem muito cuidado, porque ele deixa bem claro aqui, ó, se você clicar nesse ponto de interrogação, tem uma parte aqui que eles falam em relação a isso, ó. Se você cancelar, continue com acesso ao correto, só um desconto. Tem uma parte aqui, rapaziada, que eles falam que você pode tomar banimento na sua conta, caso você fique assinando e cancelando. Depois quem quiser ler a respeito disso, só clicar no ponto de interrogação e ler melhor sobre todas essas informações, tá? Então vamos lá, o que você ganha nessa assinatura do passo de batalha da SISO 11? Vocês vão ganhar esse personagem aqui chamado Outs, casaco de frio. É, eu não curti muito, eu achei mais ou menos. Mas tá bonitinho, né? Ganhamos também essa Krieg 6 na camuflagem Alegre Explosão. Não curti muito também, tá mais ou menos. E ganhamos essa mochila aqui, sacola de festa. A mochila eu achei da hora. Pelo menos a mochilinha tá da horinha. E além dessas três recompensas aqui, que são raríssimas, esses três itens não vão voltar pro jogo nunca mais na vida, é somente assinatura, quem é assinante vai ser exclusividade pra quem é assinante, beleza? E temos também o outro bônus, bônus de XP do jogador em 10%, caso você seja level baixo e queira upar aí seu personagem, você vai ter esse bônus de 10% e também bônus de 10% aí pra upar as armas. E além disso, você vai ganhar descontos especiais em três lootboxes. Você vai poder abrir três lootboxes com dez caixas, né? E você vai ganhar 50% de desconto. Então, por exemplo, se a caixa lá lootboxes custar 300 CP, você vai pagar 150. Mas você só pode abrir três vezes, tá? Então essas aqui são as recompensas dessa assinatura. Eu sou assinante desde a primeira assinatura, né? Então eu sempre fui assinante, pra mim vale a pena. Eu acho muito top isso, ainda mais que essas skins vão ser raríssimas, né? Eu achei da hora, rapaziada. Então essa daqui, ó, é o personagem, né? Recompensa, né? Personagem, arma que ele tá segurando e a mochila. Eu vou jogar uma gameplayzinha aqui em contra todos, uma pinha chipmente mesmo, só por jogar, pra mostrar pra vocês que daorinha que o personagem é. Tipo, que nem eu falei pra vocês, tá mais ou menos. Mas até que tá da hora, né, rapaziada? Ainda mais essas skins raras, né? Bem top, né? Acredito que nunca mais vai voltar, né? Igual eles falaram. Ali. Jogar aqui contra a Butch mesmo, rapaziada. Só pra mostrar aí pra vocês. E bora lá, Krieg 6, ela tá no meta. A arminha tá muito boa. Então bora lá. Vamos mostrar pra vocês, ó. Ele tem uma tatuagem ali no braço esquerdo. É, a arminha tá até que tá maneira, né? Vamos jogar contra todos, só pra partida aí, rapidão. Eita, cara com uma 12, mano. KRM, brabo. Caraca, eu tô... Tô dando tiro, pô. Esses inimigos tão matando. Olha lá, mano, outro, ó. O Krieg 6 aí tá muito top. No final do vídeo eu vou mostrar minha classe de Krieg 6, tá, rapaziada? Essa classe aqui é o que eu utilizei aqui. Caraca, mano. Eu tô matando inimigo e o outro vai lá e mata. Já era, rapaziada. É GG. Jogamos aí só contra a bot. Mas é mais pra mostrar aí essa skin maravilhosa desse personagem. De assinatura, né? Maravilhosa em aspas, né? Mais ou menos, mais ou menos, né? O Krieg 6 tá um absurdo. Eu vou mostrar essa classe aqui pra vocês. Da Krieg 6, a classinha que eu utilizei aqui e a que eu estou utilizando também. Só que eu utilizei em outra arma porque essa camuflagem aí não é muito top, né? Tem uma outra camuflagem que é muito top. Que eu utilizo. Maneiro, né, rapaziada? Da horinha, da horinha. Então, vamos lá. Vou mostrar a Krieg 6 aí que eu utilizei. A classe de Krieg 6 é essa daí. Pra quem quiser copiar, essa classe aqui tá no meta. Ela tá muito forte. Tá incrível. Muito rápido. A tempo de mira, muito rápido. Mobilidade, muito rápido. Ótimo controle e precisão também. Então, rapaziada. Eu só queria trazer esse vídeo aí pra vocês falando sobre essa assinatura do passe de batalha. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.